O que é o petroleiro? Tem todas as bases da Petrobras, do Iapoque ao Chuí, dando um sonoro não a essa gestão do parente. Não aceitamos nenhum direito a menos. Não aceitamos que esteja reduzido o nosso salário perante a inflação. Não aceitamos a perda do auxílio ao almoço e não aceitamos a redução de salário por carga de trabalho. Os petroleiros vão resistir. Já resistiram na história deles. E essa greve vai crescer. E essa greve já começou com a rejeição dessa proposta Casa Bahia do farsante e gestor de fortuna, senhor parente, que é um homem interessado em somente ingerir fortunas de mais de 100 milhões, fortunas nacionais e internacionais. Vamos à luta. Vamos lutar e vamos resistir. Essa história não começou com a gente e não terminará com nós. Vamos lá, companheiros. Vamos lá.